Surfando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar, split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria Vai pra família, tamo correndo atrás de melhoria Cego baile, só um calama street Vamo que vamo ver qual é esse calo aí Tô ligando esse mano, o máximo que eu tô ligado é a do funk A lenda E aí parceiro, vai pra nós a ponte, por favor Vem em cima da mesa Tchau Pai, resolvi te escrever E eu sei que já faz um bom tempo que eu não faço isso Nas tias e minha avó tão sempre reclamando disso Só me perdoa que você tem nada a ver com isso É que eu não achei outra forma de lidar com isso Aqui na pista tá difícil, são poucos amigos Sinto só falta sua ausência, tirou meu sorriso E eu só queria que você estivesse aqui comigo Mesmo ausente, sempre presente, nunca foi pai pela metade Na vida errada, em cima do certo, eu vejo em você a verdade A cada carta e a cada letra, aqui só aumenta a saudade Minha vida eu dava sem troca, me oferecessem sua liberdade Mesmo contando a distância, sempre te senti aqui Mesmo não sabendo demonstrar, sei do que fez por mim Queria assistir contigo um futebol ou Netflix Olhazão de pai e filho, boa noite antes de dormir Mas faz seja igual a Paulo, que no cárcere venceu O homem pode julgar, mas quem decidir é Deus Toda noite em oração, vou pedir um abraço seu Me despeço aqui na carta E carteiro vá com Deus É que eu não achei outra forma de lidar com isso Aqui na pista tá difícil, são poucos amigos Sinto sua falta, sua ausência tirou meu sorriso Eu só queria que você estivesse aqui comigo Isso é o que são bolado Pelo que eu entendi ele fez som com o coroa dele, tá ligado? Aí pelo som parece que o coroa dele faleceu Pelo som que ele faz, tá ligado? Mas aí pelo clipe dá a impressão que Parece como se o coroa dele tivesse preso também, tá ligado? Então é tipo, o clipe deixou um duplo sentido no bagulho Que deu uma bugada Porque de começo do som, como ele não tinha sido direto na fala do coroa dele Parecia tipo, poderia ser um bagulho de despedida, tá ligado? Mas aí é um bagulho de despedida que poderia ser tanto pra uma mina Quanto pra um familiar, meu golezão Tinha deixado ainda bem claro qual era do caô Aí depois ele foi, deu o papo do bagulho do coroa dele, tá ligado? Então aparentemente o coroa do mano faleceu, tá ligado? Se faleceu, descansa em paz, meus pedidos Se tiver só trancafiado, a liberdade vai acantar Fica tranquilo que a hora vai chegar O bagulho é esse O som é bolado, você é louco, só versão O bagulho sincero Se tiver motivo de ver um som desse aqui E quando tu for ver O olho tá igual um bebedouro O bagulho é doido Instrumental bolado Sarnião no universo Eu porra te falo, o som é bom pra caralho Que o clipe é da hora também O bagulho de... É carteiro vai com Deus, tá ligado? Poderia ser carteiro ou vulgo poderia ser carteiro Também é um bagulho que fiquem abertos, tá ligado? Mas aí como o bagulho é carteiro vai com Deus Tinha um bagulho steak de carta, tá ligado? Eu não só a gente fala que escreveu carta Pô, o bagulho doido vai ser sério, é doido Verdade, som bolado Rapazes e filhada, beijão só um beijo que vocês acharam É um vídeo misturado pra Deus nas crianças Comenta o bagulho top pra nós gravar aquele react E a nova tropa Dei! Tá ligado?